Os últimos dias foram com o sol predominando. Temperaturas oscilaram bastante. A sexta-feira, já com instabilidade em algumas regiões do estado, com trovoadas e chuvas mais fortes em alguns pontos do Paraná. Sábado à tarde, domingo à tarde, pequena chance de chuva. Vai caindo a temperatura a partir de sexta-noite. Sábado fica mais suave, domingo fica bem fresquinho. E na virada do ano, está indicando chance de chuva, de chuva de temperatura amena e pequena possibilidade de chuva. Ronaldo Coutinho alerta quem vai para a beira do mar. Para quem vai para a praia, regiões como Camboriú, Floripa, litoral sul catarinense, a chance de chuva na virada é pequena, mas a temperatura vai estar, para verão, vai estar frio, 19, 21 graus. Esse ano, o diferencial é principalmente a temperatura. Muitas praias aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, talvez até o litoral do Paraná. Muitos turistas, muitos nativos vão passar a virada de ano com manga comprida e alguns até com moletom. De acordo com o especialista, de agora até o dia 10 de janeiro, na média, a temperatura fica mais abaixo do normal. Vocês aí do sul do oeste do Paraná, domingo, segunda, terça e quarta da semana que vem, muita gente aí vai puxar a coberta. Vocês vão ter noites de verão de São Joaquim. Como está evoluindo muito rápido esse elninho para a laninha, tem que ficar atento. Então, ele coloca, ele vem colocando chuva acima da média em março e abril. Se essa evolução continuar rápida desse jeito, eu não duvido que não mude alguma coisa nesse sentido. Então, a recomendação é que quem gosta de fazer a segunda safra, não sei se o pessoal pode ou não, de soja ou caso feijão, evitem as baixadas. Vamos dizer que a pessoa queira plantar uma baixada em Pato Branco, Mangueirinha, Liberlândia, Palmas, esses locais têm um risco de ter algum frio, alguma geada significativa entre final de abril e mês de maio. Então, programe o plantio de tal maneira que se a planta chegar no final de abril, já esteja com um grão mais para duro. Como disse, 10 geadas não tem problema. 2023 foi um ano de ausência de frio significativo e com temperaturas bem elevadas. E esse calor não foi só por causa do elninho, não. Foi principalmente por causa daquele vulcão Tonga, que explodiu, acho que há um ano e meio ou dois atrás. O que ele fez? Ele jogou um volume colossal de vapor d'água lá na estratosfera, uma região seca. E o que é o vapor d'água? Ele realmente é o gás estufa. Então, essa água ajudou a segurar o calor que ia para o espaço, fazendo com que a temperatura subisse, aliado ao processo natural do elninho. Agora, esse vapor praticamente se foi. E estamos entrando agora com uma laninha. Então, é provável que 2024 nem de perto seja e nem 2023 no calor. Mas vai ser um ano bem atravessado. Tu vai ter momentos em que tu vai pisar na brasa e momentos que tu vai pisar no gelo. Momentos na lama e momentos no pó. Porque laninha não é seca. Laninha é chuva irregular. Tu pode ter dois, três meses caindo um dilúvio, com enchente, com estrago, um monte de coisa, e depois passa quatro meses sem chover.